É isso. Doideira! Ah, que saudade desses jogos, por que que pariu? Agora é ruim isso aqui, sofri pra caralho, porque eu não consegui atirar no controle, não consigo até hoje, né? Caralho, que saudade da porra! Olha só, ganhei o Left Per Ride aqui também. E comprar o Left Per Ride no... Comprar a DLC? Eu nem zerei ela. É ruim. Mas tudo bem. O que fizeram é o Left Per Ride aqui também. Que jogão! 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 The Last of Us é o meu jogo favorito, all time. Então realmente o hype pro segundo jogo tá nas Rubens, vou mentir não. Ah, o mais chance da decepção vim também, porque o hype tá muito alto? Tem né, mas fazer o que? A vida é assim. Começando com o Joe e a filha dele. E a início de um sonho, deu tudo errado né? Tome, Tome, me escuta, ele é o empreiteiro, ele é o empreiteiro tá bom, não posso perder esse emprego. Eu entendi, vamos falar sobre isso amanhã tá? Falando sobre isso amanhã. Tá bom, boa noite. Ei! Chega pra lá. Dia divertido no trabalho? O que você tá fazendo acordado? É tarde. Ai que droga, que horas são? Já passou muito da hora de dormir. Mas ainda é hoje. Querida, por favor, agora não, eu não tenho energia pra isso. Toma. O que é isso? É vazão no sono. Seu aniversário. Caralho, velho. Rajado, hein? Mano, tem que perder a fila do aniversário aqui, que foda. Você tá sempre reclamando do relógio quebrado? Então eu pensei, sabe como é? Gostou? Querida, é... Que? Que legal, mas eu... Achei que tá parado, não é? Que? Não, não, não. Oh, haha. Onde arrumou grana pra isso? Drogas. Eu vendo drogas pesadas. Que bom. Pode ajudar na hipoteca então. É, vai sonhando. Foda. Boa noite, garotinha. Oi. Sara, preciso que chame seu pai no telefone. Tio Tommy, que horas são? Tenho que falar com seu pai agora, tenho... Tio Tommy? Olá? O que foi isso? O que foi isso? Tá, né? Tudo bem, né? E aí, Bonnie? Boa noite. Ah, droga. Esqueci de dar isso a ele. Eu queria levar o telefone. O telefone pifou. Pai? Tá bem pô, jogando um jogo de... um jogo apropriado pra quarentena aqui. Pai? Eu tenho GTA na Steam, comprei por muitos anos já. Você tá aqui? O que? Onde é que você tá? Recebemos relatos de que as vítimas afligidas com a infecção mostram sinais de agressão e... Foi perto. Tem uma confusão acontecendo aqui. Pai, ataca! Coronavirus! O que foi isso? Ah porra, esqueci dessa série. Pai? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O telefone dele. Oito chamadas perdidas. Onde é que você tá? Me liga. Tô indo. Onde ele tá? Eu acho que o cachorro foi de beise, né? Necessidade é tudo. É a beleza, pô. Aí tá você. Sarah, você tá bem? Tá. Alguém entrou aqui? Não, quem entraria aqui? Fique longe das portas. Fique aí atrás. Pai, você tá me assustando. O que tá acontecendo? São os Cooper. Tem uma coisa errada com eles. Acho que eles estão doentes. Como assim doente? Nossa. Jimmy! Pai! Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vamos. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Tem uma coisa ruim acontecendo. Temos que sair daqui. Tá? É o coronavírus, minha filha. Tá. Não é uma gripezinha. Tudo bem. Acabou de matar meu vizinho, você acha que não tem ideia? Tá bem, por enquanto Obrigada Olá, sem rádio, estamos aqui A pouco, não disseram por quê? Eu disse, o Exército está bloqueando as estradas Não dá para chegar em Travis County, então temos que sair daqui Deve eu até o tempo Disseram que eles morreram? Acho que muitos Encontrei uma família toda antiga Desculpa Nossa, como aconteceu isso? Eles não tem pista Mas não é só Antes de ser Agora estão falando Eles estão me partalhando do parque É a fazenda do Estamos doentes? Claro Como sabemos? Disseram que são só as pessoas da cidade Jimmy não trabalhou na cidade? É, entregar Estamos bem, confia Certo O que você está fazendo? Dirige Eles têm um filho Nós também Nós temos espaço Dirige, tome Pare Devíamos ter ajudado Não é infeliz nem de nada Não é qualquer É infeliz nem de nada É infeliz nem de nada É uma certa Só não sendo Deu algo em 10 da vida Não é? A gente pode voltar Mas que merda, cara Vamos! O que aconteceu? A gente foi errado Entra aqui Entra aqui Vamos, gente De que eles estão correndo? Tira a gente Tô tentando Ah, não Vai daí, velho Não podemos pará-la aqui, tome Não falo por ser por cima deles Então, para trás Ali, ali, ali Vai! Tô pulando a direção Essa cena é muito tensa Cara, não é sem egoísmo Vou botar uma apocalipse de bombi Pai? Ninguém morre nesse tempo, né? É impressionante É isso Se afaste, querida Se afaste Agora eu tô bem Não é bem o início Ele acabou de matar o vizinho dele Ele não sabe Se os caras lá Estão agitados Mãe! Tô aqui Tô aqui Me dá a mão Minha perna tá doendo Muito Nós temos que correr Tira Tira Lução Tira 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 Fica! Nossa! Esse cara vai dar uma morte aí! Olha que avião, querido! Olha aí! Vamos fazer um somente. Não, 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 não. Continua, encontra uma saída. Vamos. Anda. Vai, pera, rodosinha. Vai, você já sabe se é possível fugir. Tio Tommy? Encontro você lá. Rápido. Tio Tommy. É complicado. Não, 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 não. É, minha filha, acho que quebrou a perna. Parado aí! Ok. Não estamos doentes. Tem alguns civis no perímetro externo. O que devo fazer? Papai, e o tio Tommy? Deixo você num lugar seguro e volto pra pegar ele, tá? Senhor, tem uma garotinha. Mas, sim, senhor. Olha, amigo, passamos pelo inferno. Só precisamos... Oh, merda. Por favor, não. Ah, não. Sarah? Ok. Mexe as mãos, querida. Ai, do começo. Eu sei. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Tá, eu vou pegar você. Eu sei, querida. Eu sei que dói. Vamos, querida, por favor. Eu sei, querida, eu sei. Rapaz, é a vida, né? Sabe? As balas, que nem no jogo de ontem. As balas, elas deram curva. Não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos. Não. 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 O que ele fez a filha de esculpa, mano? Ele se virou de costa. Esse estilo não faz o mínimo sentido ter matado ela e ele... Por favor. E ele ter ficado... A verdade é essa. Mas aí é pra fazer o jogo continuar, né? O que é isso? O número de mortes confirmadas passou de 200. O governador declarou o estado de emergência, restringindo as viagens. O pânico se espalhou após o vazamento de um relatório da Organização Mundial da Saúde, mostrando que os últimos testes com vacina tinham falhado. Sem os burocratas do poder, podemos finalmente adotar medidas necessárias para proteger nossa cidade. A última cidade a entrar em lei marcial. Todos os residentes devem se apresentar à zona de quarentena designada. As rebeliões continuam pelo terceiro dia consecutivo. E as rações de inverno atingiram o nível mais baixo. O presidente do Brasil fala que é apenas uma grifesia. A vida está fazendo muita alabada. O estatuto público deles pede o retorno de todos os ramos do governo. Includiram demonstrações após a execução de mais seis supostos vagalumes. Você ainda pode se rebelar conosco. Lembre-se que estiver perdido na escuridão. Procure a luz. Acredite-vos vagalumes. Esses zumbis são tudo comunistas. Foi o que ele disse. Antes de morrer. Está no escape de 20 anos, cara. É muito... Cara, é tudo incrível. Vai se foder. Estou indo. Como foi a sua manhã? Cachaça. O Joe ficou bem conservado depois de 20 anos. O Joe ficou bem conservado depois de 20 anos. Não deu problema nenhum no negócio. Tem cartão de comida para alguns meses. Fácil. Quer explicar isso aí? Eu estava voltando para cá e fui atacada por dois babacas, tá bom? Eles acertaram alguns socos, mas... Olha, eu consegui. Me dá isso aqui. Esses babacas ainda estão com a gente? Engraçado. Pelo menos descobriu quem eram? É, eles eram do Manés. Não interessa a eles. O que interessa... É que o maldito Robert mandou eles. O nosso Robert? Ele sabe que estamos atrás dele. Ele acha que vai nos pegar primeiro. Aquele filho da puta é esperto. Não. Não é tão esperto. Sei onde está escondido. Sabe nada. Armazém antigo na área 5. Mas não sei por quanto tempo... Sabe nada, inocente. Não posso ir agora, tá? Ah, posso fazer agora. O posto 3 ainda está aberto. Falta pouco para o toque de recolher. Melhor correr, então. E aí